Eu venho no Engenho e agradeço que tem em minha oração Eu venho de Angola, como Moçambique e canto Nagô Isso diz que eu sou negro, eu sou Isso diz que eu sou negro, eu sou Conquistei meu espaço pra mostrar meu valor Caminhei no compasso, sabe Deus como sou Sempre fui considerado, muita pedra nos caminhos Me libertei das correntes que prendem a gente lá no Pelourinho Me libertei das correntes que prendem a gente lá no Pelourinho Isso diz que eu sou negro, eu sou Isso diz que eu sou negro, eu sou Mas o tempo mudou, hoje aqui eu estou Pra falar das conquistas de quem perseverou Eu canto, eu jogo, eu julgo, esculpo, eu pinto E sou professor, sou arte, sou rei, sou estrela Sou filho do tempo, eu sou instrutor, diretor Sou luz, alegre e talento Orgulho pro rei da raiz que atravessou o tempo Isso diz que eu sou negro, eu sou Isso diz que eu sou negro, eu sou Eu venho no Engenho e agradeço que tem em minha oração Eu venho de Angola, como Moçambique e canto negou Isso diz que eu sou negro, eu sou Isso diz que eu sou negro, eu sou Conquistei meu espaço, pra mostrar meu valor Caminhei no compasso, sabe Deus como sou Sempre fui considerado, muita pedra nos caminhos Me libertei das correntes que prende a gente lá no Pelourinho Me libertei das correntes que prende a gente lá no Pelourinho Isso diz que eu sou negro, eu sou Isso diz que eu sou negro, eu sou Mas o tempo mudou, hoje aqui eu estou Pra falar das conquistas, de quem perseverou Eu canto, eu jogo, eu julgo, desculpo, eu pinto E sou professor, sou arte, sou rei, sou estrela, sou filho do tempo Eu sou instrutor, diretor, sou luz, alegria e talento Orgulho pro rei da raiz que atravessou o tempo Isso diz que eu sou negro, eu sou Isso diz que eu sou negro, eu sou Isso diz que eu sou negro, eu sou Isso diz que eu sou negro, eu sou